Quando meu filho nasceu, nós sabíamos que ele podia ter um problema no rim dele. E aí foi constatado que um dos rins dele não se desenvolveu. Então nós fomos acompanhando com o médico, com tudo, e quando ele estava com oito meses descobrimos que ele tinha um refluxo, ou seja, voltava xixi da bexiga para os rins dele. Ele precisava fazer uma cirurgia para retirada desse rim que não desenvolveu e para tratar esse refluxo ele ia fazer um tratamento nos dois canais ali da urina porque era bilateral. Então foi algo que preocupou muito nós, porque era uma cirurgia que tinha um certo risco e nós tínhamos muito receio dele mexer nesse único rim que ele tinha. Então a gente começou a fazer muitas orações, começamos a acompanhar a novena da Maria Passa na Frente, a gente rezava também todos os dias, o terço, às seis horas com o Padre Lúcio e fomos rezando, rezando. E aí quando estava marcada a cirurgia dele, ele não passou bem um dia antes, então a médica cancelou. Quando ela estava para ser remarcada, veio a pandemia e o meu filho não conseguiu fazer a cirurgia porque foram todas canceladas. Então quando ele retornou, cinco meses depois, a gente pediu para refazer os exames e descobrimos que esse refluxo no rim dele que funcionava tinha reduzido bem e no lado que não funcionava ele continuava no mesmo grau. Então nós compreendemos que não precisava ele fazer essa cirurgia, que ele podia continuar com esse tratamento. Então a médica ainda queria operar, a gente trocou de médica e essa outra achou realmente que ele não precisava fazer. Passaram-se alguns meses, ele teve uma nova infecção de urina e a gente fez um tratamento, só que ele era bem menos evasivo. Então não teve corte, não teve nada, foi bem tranquilo e um ano depois, ele já parou de tomar os medicamentos que ele tomava, ele está super bem. Então com certeza isso foi um milagre. Eu agradeço muito, muito Nossa Senhora por essa bênção, por essa graça recebida.